Música Olá amigos e amigas da República do Anime Começando o vídeo especial sobre as bruxas de Rezirou E hoje vou falar do personagem Música Separei muitas informações sobre o personagem Mas antes peço para você deixar um super like maroto nesse vídeo Inscreva-se na RDA Ative as notificações para não perder nada E bora lá para o nosso vídeo de hoje Abrindo os trabalhos para falar do nosso personagem de hoje Começando pela personalidade da nossa bruxa Pandora É a bruxa da vaidade Que tem um relacionamento misterioso com o culto das bruxas Pandora age com dignidade e graciosidade Porém, essa não é a verdadeira personalidade Na verdade, ela é uma maníaca e nem um pouco calma e composta Ela evita perguntas diretas respondendo com Para o bem maior e Sacrifícios são necessários Quando ela trouxe o resto do culto para a sua diversão Ela faz o que quer e os envolve muito bem Ela sempre consegue o que quer Por isso está tão confusa sobre o porquê de Emília não abrir o selo Ela remove coisas que ela não gosta Ela é incomum, pois ela pode fazer até Regurusso se referir a ela como Sama Que é um termo usado em japonês para emitir respeito de uma pessoa relacionada a outra Ela foi feita para ser um segredo Pois falar sobre ela é um tabu para os membros moderados e radicais do culto das bruxas Falando da história do nosso personagem Pandora atacou a vila dos elfos há 100 anos Junto com o Regurusso Ela também estava por trás do ataque a Garkla 30 anos atrás e também da batalha de conquista Hakugei fracassada 15 anos atrás E de alguma forma transformou ela em Kurgan Em fantoche para o culto das bruxas Falando das habilidades do nosso personagem Autoridade da vaidade Pandora é capaz de usar a autoridade da vaidade Pandora pode reescrever Fenômenos Ao seu favor quantas vezes quiser Usando isso Ela pode negar a sua morte Enterrar pessoas no chão instantaneamente Apagar a presença de uma pessoa Sem deixar qualquer vestígio de suas ações para trás E mudar a memória das pessoas Embora ela não possa controlar a cobra negra Com seu poder Ela é capaz de direcioná-lo para onde quiser E é isso galera Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva Por isso pergunto para você Diz aqui nos comentários o que vocês acharam do personagem Informações complementares Que a gente vai conversando por aqui Deixe o like Inscreva-se no canal Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho